Companheiro, a vida dá tantas voltas, hoje você coloca uma pedra no caminho de alguém, lá na frente a vida vai te pôr um muro, hoje você dá um tapa, mas lá na frente você vai levar um burro. E a vida é assim, é estilo roda gigante, hoje você tá por cima, amanhã você tá por baixo. Seja você, seja humilde, não tenha vergonha das suas raízes, não tenha vergonha de amar o próximo. Pra que esse jeito ignorante, arrogante, se achando maioral? Poxa, que importa o tanto de dinheiro que você tem, que importa o dinheiro que você não tem? Gente, é sete palmos pra baixo da terra, o buraco é o mesmo. Você pode morar numa mansão, num casebre, ter a melhor casa, andar de bicicleta ou a pé, o buraco é o mesmo. Malandro véi, cuidado, cuidado que a vida ensina. Seja humilde, vá em busca dos seus sonhos, não pise em ninguém e que Deus abençoe a cada um de vocês. Cozeta na paleta.